Mac and Cheese congelado da Sadia. Será que vale a pena? Oi gente, eu sou a Carla do blog Brisando na Cozinha e hoje vamos ter mais um Brisando Experimenta. Isso daí! Como eu falei, quando eu vou no mercado eu sempre fico procurando algumas novidades, né? Nem sempre são novidades, mas porque aqui no interior as coisas demoram um pouquinho pra chegar, só sabe como é que é, né? E eu encontrei esse matarrão aqui, ó, que eu já tinha visto bastante em alguns canais do YouTube, Instagrams e tava na promoção. Vou deixar o valor que eu paguei aqui na tela, não lembro exatamente, mas eu lembro que assim, você comprando um, você levava o segundo por R$3,99, eu acho que isso aqui custava R$5,99 e saía o outro por R$3,99 ou R$2,99. Ah, não lembro, mas depois eu coloco certinho aí o valor que eu paguei. Então, é um macarrão congelado, que é de preparo fácil, é só tirar do congelador e colocar no micro-ondas. Vou ver como que faz aqui, preparar e mostrar pra vocês, então, se é gostoso ou não. Bom, gente, pelo visto, o preparo é super fácil. É só colocar, tirar aqui esse papel daqui de fora, né? Abrir um pouquinho o plastiquinho que tem aqui, ó. Tem um plastiquinho aqui. Não tirar tudo, abrir só parcialmente esse plastiquinho e levar ao forno micro-ondas por 5 minutos na potência máxima. Após o aquecimento, retire completamente o filme e misture o produto. Vamos fazer, então. Vou fazer os dois e já volto. Tá aí, então, gente, prontinhos. Esse aqui é o mac and cheese tradicional e esse aqui é o com bacon. Tem aqui um tantinho de bacon, mas não é muita coisa, não. Eu esqueci de mencionar que também tem o de calabresa, mas esse não tinha quando eu fui comprar. Então, eu comprei só essas duas opções mesmo. É... vou dar uma misturadinha, então, antes da gente provar. Bom, prontinho, então, pessoal, estamos com o nosso... nossos macarrõezinhos aqui. Estão no jeito, ó, misturadinhos. Cara, eu achei até que tá com uma cara boa, assim, viu? É... sei lá, por cincão, né? Cinco e pouco. Vamos ver, né? Mas, ó, achei até que cremosão. Vou te ser sincera. Gostei. Talvez porque eu não tenha carregado tanta expectativa, assim. Mas eu achei que cumpre bem o papel, sabe? O meu maior medo com esse prato era a questão da textura dele. Eu tava com medo de virar uma papa, sabe? Aquele negocinho que não dá pra mastigar. E não. Eu achei que... Tem uma textura bem boa, como se tivesse feito na hora. E isso é um baita ponto positivo. O sabor, gente... Eu confesso pra vocês... Que eu não sou o maior entusiasta de cheddar. Eu acho o cheddar aquele... um queijo meio radioativo. Mas, mac and cheese é mac and cheese. E... Eu achei ok. Achei que... Vou tomar uma aguinha aqui pra ajudar a descer. Assim... Ele tá dentro do que se espera de um mac and cheese, entendeu? Então, assim... Uma refeiçãozinha, você tá com vontade de comer um macarrãozinho quentinho. Não quer ter trabalho, não quer nem sujar a louça. Eu achei ok, sim. Ah, que delícia, não sei o quê. Não, gente. Eu, como eu falei, eu não sou entusiasta de cheddar. Então... Dificilmente vai ser um negócio que eu ame, sabe? Mas é questão de gosto mesmo. Mas... A quantidade de molho, eu achei que tá legal. O sal, tá... Tá num... Um tanto legal. Agora, vocês que são entusiastas do cheddar, que falam que o cheddar do McDonald's é melhor que o cheddar do Burger King. Eu não tenho esse paladar pro cheddar, então eu não vou poder te falar, assim, com grande clareza, com grande propriedade, se esse cheddar é do maravilhoso. Bom, gente, então vamos provar agora o de bacon. De cara, já disse que eu achei esse aqui mais gostoso. Porque ele é basicamente o mesmo que o outro, porém com um toquezinho do bacon. Que traz mais umas pontinhas de sabor, sabe? Quando você morde ele. Então, assim, eu achei esse aqui bem mais interessante. E eu confesso que o que eu mais queria provar era o de calabresa. Porque eu ouvi dizerem... Isso tudo bem, cada um tem uma opinião, né? Mas eu ouvi dizerem que era o mais gostoso. Então, gostei bem mais desse aqui de bacon, viu? Mas e aí, Carla? Recomendo ou não? Compraria de novo? Meu, eu recomendo. Eu acho que eu compraria de novo, sim. Não é o tipo de coisa que eu compro sempre. Eu falo isso em todo vídeo, né? Mas é porque, de fato, eu não sou uma pessoa... Eu já fui, mas não sou mais a pessoa que é adepta de congelados... Congelados, assim, congelados prontos do supermercado. Eu congelo bastante coisa que eu mesma faço, né? Mas eu não sou muito adepta de comprar essas coisas assim. Mas eu fico sempre curiosa pra experimentar. Mas eu acho assim, por exemplo, hoje, que eu tô bastante atarefada, bastante coisa pra fazer. É uma coisa rápida, não é saudável. Eu sei disso. Mas é uma coisa rápida, que vai matar uma fome rapidinha ali. Cinco minutos micro-ondas, não vou sujar nada. Super prático. Então, assim... Eu compraria de novo, sim. Sem contar que eu não achei caro. Vem uma quantidade legal. Me sustenta. Tá, bafa que eu sou bariatricada, mas me sustenta. Mas voltarei a comprar esse aqui, ó. De bacon. Ou o de calabresa. E vocês, gente? Vocês já provaram esse macarrãozinho aqui? O que vocês acharam? Conta pra mim. Eu não paro de comer, né? Bom, gente. Sempre vale frisar que a minha intenção, como o Brizana Experimenta, é contar a minha opinião pessoal sobre certos produtos. Pode ser que você não goste. Pode ser que você goste mais do que eu. Enfim, eu não sou dona da verdade, dona da razão. Eu só tô contando aqui a minha opinião pessoal, como cliente, como consumidora, beleza? Então, se você já provou, conta aí pra mim nos comentários se você gostou, o que você achou. E é isso daí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra mais dicas, receitas, tudo mais, se inscreva aqui no canal. E segue a gente também lá no Instagram, arroba brisando na cozinha, que lá tem bastante coisa legal também, tá bom? Um abração. Aceito sugestões também de mais produtos. Sugiram pra mim que eu vou tentar procurar e provar com todo carinho, tá bom? Um beijão pra vocês e até a próxima. Até mais. Acabei de comer agora aqui.